Música Tá tudo dando muito certo, a parceria que a gente tá fazendo com a Serenata tá sendo uma parceria muito bacana Mas tá sendo bem diferente, tá sendo uma coisa muito mágica, porque é uma expectativa muito grande Afinal, é o primeiro trabalho de um clipe, é uma banda independente Então assim, não se tem uma equipe toda por fora, uma produção Mas assim, se tem muita criatividade, eu acho que com a criatividade a gente consegue chegar em lugares altos Então a expectativa tá sendo maravilhosa, tá todo mundo super empolgado Eu acho que o que vier vai ser muito lucro, porque a equipe que a gente tá aqui hoje é uma equipe muito boa São amigos, são amigos de amigos Então isso pra gente é mais importante, porque são pessoas que realmente querem ter a Serenata pelo bem da banda Então eu tenho certeza que vai ser muito bacana esse clipe, vai dar uma decolada na banda, se Deus quiser É chuva Você quer sair aqui? Não respira, tá? Pera aí, respira agora Não respira, Paula, não respira Pronto É a música Tudo em Você, que na verdade já é uma música que foi gravada Então os nossos fãs, né? Os amigos, os fanáticos que a gente fala Eles, ou os árticos Eles já conhecem a música, só que tá numa versão, igual eu falei Uma roupagem bem assim É... como é que eu falo? Bem mais pegada, sabe? Tá com maior influência ainda dos nossos estilos Os instrumentos, tipicamente randês, que é o go-run Que a gente usa, que é o instrumento de percussão, a Tio Whistle, que é a flautinha São os instrumentos que estão tendo assim uma maior credibilidade na música Estão tendo uma oportunidade de aparecer melhor do que na primeira versão Então é basicamente a música que a galera já conhece, mas eu posso cantar um pedacinho E isso não vai ser motivo pra te esquecer Porque a tarde eu quero te ver E tudo em você Se torna belo puro Eu não quero Nem saber o que vão pensar É só libertar E correr pra... E aí E aí E aí